O curso desta semana no Saber Direito aborda o direito à prova. O advogado criminalista e professor Ivan Gessler Jr. é quem apresenta as aulas. Ele fala sobre função, meios de obtenção de provas e sua ilicitude. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, meus caros. Nós retornamos com mais um tema de processo penal, basicamente no que diz respeito à matéria probatória, o direito à prova no processo penal. É o nosso terceiro encontro, nossa terceira aula. Na aula de hoje nós vamos tratar dos sistemas probatórios no tocante, sistemas que regem a atividade probatória, avaliação da prova no processo penal e especificamente no que diz respeito aos limites para atuação probatória enfrentando o tema acerca da licitude e da ilicitude da prova no processo penal. Perfeito. Olha, percebeu o seguinte, existem alguns sistemas probatórios mencionados pela doutrina e isso no direito à prova no processo penal. O primeiro sistema historicamente a ser analisado é o sistema da prova legal, da prova tarifada. E aí eu já posso fazer um link e afirmar a existência nesse contexto, nesse estilo probatório de uma hierarquia legal entre as provas, valores previamente definidos à prova no processo penal. Esse sistema da prova legal, da prova tarifada, tem uma gênese extremamente inquisitória. Pensar nesse sistema da prova legal, da prova tarifada, é, sem sombra de dúvidas, reunir e realizar um elo com o sistema inquisitório, sistema inquisitivo, que atualmente não é, de maneira pura, aplicada basicamente em nenhum processo penal do mundo. No Brasil nós temos resquícios do sistema inquisitório, mas no âmago, na gênese, no seio, no núcleo, o nosso modelo processual é um modelo acusatório, mas com algumas mitigações inquisitórias. Por isso, no sistema legal, no sistema da prova tarifada, na prova legal, nessa hierarquia probatória, o valor da prova era previamente definido por lei. Nós tínhamos uma hierarquia no tocante às fontes de prova. A confissão, por exemplo, aparecia como a rainha das provas no processo penal. Existia uma taxatividade hierarquizada no que diz respeito à prova no processo penal. E o juiz não tinha liberdade para poder entregar um valor probatório maior a uma ou outra prova. O juiz, de fato, recebia a lei como um testamento e a reproduzia aos seus posteriores ou jurisdicionalizados tão somente de maneira acrítica. Ela tinha o sistema da prova legal e da prova tarifada. É importante mencionar, e nós já falamos isso na aula anterior, que no processo penal pátrio nós temos resquícios desse modelo inquisitório, desse sistema da prova legal e da prova tarifada. Por exemplo, o artigo 158, o artigo 167 do CPP, eu diria que todo o capítulo no processo penal que trata da matéria probatória, e aí vai do artigo, a partir do artigo 158 até o artigo 184 do CPP, do 158 ao artigo 184 do Código de Processo Penal, nós temos várias passagens de um processo penal legal, eu diria de um sistema legal das provas, de uma hierarquia entre as provas. Porque a comprovação da materialidade do fato penalmente relevante tem sido feita com base no CPP através do exame de corpo de delito, direto ou indireto. Então se há uma prática de lesão corporal que é um crime material, é um delito não transeunte, é um fato que deixa vestígios, eu tenho que realizar um exame de lesões para testar a lesão corporal, depois um exame complementar, dependendo do caso em tela, para verificar a gravidade da lesão. Se houve um furto com destruição de obstáculo à coisa, eu tenho que comprovar a materialidade através de um exame pericial, para demonstrar que houve um rompimento, uma destruição de obstáculo à coisa. Se houve um emprego de chave falsa no furto, tem que ser feita uma perícia para revelar que aquela chave é efetivamente falsa. Então, esse sistema da prova legal, da prova tarifada, acaba aparecendo também em um código de processo penal que na raiz deveria ser acusatório. Como eu já disse, a ausência de exame de corpo de delito acaba por gerar uma nulidade processual. Isso em verdade deveria ser caso de absolvição, porque se eu não tenho materialidade, se eu não tenho um corpo, por exemplo, não é que a absolvição vai ser imperativa, mas pode acabar desaguando em uma decisão absolutória. O código tratou como uma hipótese de nulidade. E a raiz dessa posição, por exemplo, na raiz dessa posição, eu tenho o caso dos irmãos Naves, onde, por exemplo, eles foram condenados por um crime de quem não estava morto, um fato que não ocorreu, um homicídio de um sujeito, Benedito, que depois apareceu, e eles cumpriram pena em relação a esse fato. Por conta disso, surge a necessidade da matralidade do fato penalmente relevante no processo penal patro, ser atestada, ser comprovada, através do exame pericial, através do exame do corpo de delito, sob pena, inclusive, de nulidade. Claro que eu não estou aqui afirmando que o código de processo penal, nessa parte pericial, seja todo influenciado pelo sistema da prova legal ou da prova tarifada. Não é isso. Fato é que no mesmo capítulo que trata da prova técnica, nós temos também a adoção de um outro sistema, que é o sistema da liberdade do juiz na apreciação da prova. Veja que, em que pese o artigo 158 do CPP exigir o exame de corpo de delito direto, a prova técnica, ou indireto, por exemplo, a prova testemunhal, para comprovar a matralidade do fato, o artigo 184 do Código de Processo Penal, diz que o juiz, o magistrado, pode julgar contrariamente ao laudo pericial. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a necessidade de um exame pericial, eu entrego uma liberdade ao juiz para que ele decida, de maneira contrária, aquele exame de corpo de delito, aquele exame pericial, afastando, portanto, o sistema da prova legal ou da prova tarifada, onde o juiz atua de maneira crítica, com base em valores probatórios, que são previamente definidos em lei. Esse é o artigo 184 do Código de Processo Penal. Vejam que o juiz, no aspecto técnico da palavra, cuidado, é um ignorante. Cuidado, não estou dizendo que o juiz é ignorante no aspecto pífio dessa nomenclatura, não é isso. No aspecto técnico da palavra, o juiz é ignorante, porque o juiz não conhece de economia, o juiz não é médico, o juiz não conhece, na maioria dos casos, o sistema financeiro nacional, mas, ainda assim, o juiz é chamado a todo instante para decidir acerca dessas matérias, em que ele não é um especialista. E a liberdade do juiz é tão grande que ele pode decidir até contra o laudo pericial. É o entendimento previsto no artigo 184 do Código de Processo Penal. Mas, é importante também mencionar o seguinte, um outro sistema de avaliação da prova, um outro sistema probatório que nós temos historicamente no procedimento criminal é o princípio ou sistema da íntima convicção. Nesse preceito ou sistema da íntima convicção, existe uma liberdade plena para o julgador. O juiz poderia julgar sem sequer fundamentar o caminho que ele seguiu na análise das provas ou as provas por ele valoradas. Esse sistema da íntima convicção, esse sistema ou princípio do íntimo do julgador como a influenciá-lo de maneira absoluta, ainda tem um resquício no processo penal atual, no nosso processo penal pátrio. Veja que isso ocorre, por exemplo, na segunda fase do procedimento especial do tribunal do júri. Lá em plenário, ao responder aos quesitos, às perguntas, os jurados atuam e julgam a causa dolosa contra a vida, analisam as provas produzidas no sumário de culpa para alguns ou no juízo de admissibilidade para outros, que é a primeira fase do júri. analisam o material probatório produzido em plenário à sua frente e decidem, sem precisar, motivar a sua decisão. Olha que coisa, tem um terceiro quesito, e isso está no artigo 483 do CPP, não sou eu que estou falando, é o artigo 483 do Código de Processo Penal. Tem um terceiro quesito no 483 que diz o seguinte, ou melhor, quesita, o jurado absorve o réu e o jurado pode absorver por qualquer motivo. O jurado pode deixar de lado todo o manancial probatório e decidir contrariamente às provas. Porque eles podem absorver, porque simpatizaram ou não com o réu, porque o réu já ficou preso muito tempo cautelarmente, está preso há três anos sem ser julgado, porque a vítima tinha antecedentes criminais. O júri pode absorver, por qualquer motivo, é isso que prevê o artigo 483 do CPP. Então, não restam dúvidas de que esse é o sistema da íntima convicção. Claro que o juiz presidente da sessão de julgamento, ele tem que fundamentar a sua decisão, ele tem que fundamentar a sua sentença, tem que motivá-la, e por força do artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, o juiz há de fundamentar a sua decisão também por conta do artigo 381 do CPP, que exige motivação na sentença proferida no âmbito criminal. Mas os jurados não. Os jurados decidem com base na íntima convicção. Quatro jurados entenderam que tem que condenar, eles não vão dizer por quê. Outro dia eu fui fazer um júri e acusação de homicídio privilegiado, onde eu aleguei o privilégio, disse que meu cliente tinha praticado o fato sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a justa provocação da vítima, e os jurados absorveram o sujeito, que era um trabalhador, que já tinha 60 anos, nunca tinha respondido a qualquer processo, nunca foi réu em qualquer demanda criminal. Os jurados decidiram absorver. Então, os jurados podem absorver com base nessa íntima convicção. Essa íntima convicção é tão extremada, e aí ela tem um elo, um elo claro, manifesto, com a soberania dos vereditos, que está prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que no júri, até a possibilidade de recurso contra a matéria probatória e contra a decisão, é exígua. Hoje, expressamente prevista no CPP, eu só tenho uma apelação como recurso contra a sentença proferida no tribunal do júri. E o artigo 593, inciso 3º, a linha D do Código de Processo Penal, e também, por que não, o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, trazem a possibilidade de se interpor apelação contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos no tribunal do júri. E se isso é assim, percebam que o júri pode decidir até contrariamente à prova dos autos. Ele só não pode decidir de forma manifestamente contrária. Veja o tamanho desse poder. Essa era a última palavra em relação a uma causa dolosa contra a vida. O legislador chegou pro jurado e disse, olha, o senhor pode até decidir contrariamente à prova, mas não decida de maneira manifesta. Porque qualquer poder, por maior que seja, não pode se confundir com arbitrariedade. Por isso que existe a possibilidade de apelação pra atacar essas decisões. Há quem argumente que essa apelação caiu por terra na medida que, a partir de 2008, os jurados podem absorver por qualquer motivo. Vai ter que existir sempre o terceiro quesito, o quesito da absorvição. Mas essa não é uma posição majoritária na doutrina e sequer na jurisprudência, continua sendo analisado e aplicável o 593, em si do terceiro, a linha D e parágrafo terceiro do Código de Processo Penal. Agora, o outro sistema que nós temos, e esse é o adotado em primazia no Código de Processo Penal e no processo penal pátrio, é o princípio do livre convencimento motivado, o sistema da persuasão racional. O juiz é livre para decidir, só que ele tem que fundamentar a sua decisão. Veja que o novo Código de Processo Civil exige que o juiz fundamente de maneira empírica toda e qualquer decisão, não apenas de forma genérica, mas de maneira concreta, analisando todas as teses. O juiz não pode apoiar com base no novo CPC sua sentença no tocante a uma determinada tese que a parte não teve o direito de se manifestar. Esse é o novo Código de Processo Civil, artigo 9, artigo 10 do novo CPC, que, para alguns, deve ser um entendimento ou previsões a incidirem também no Código de Processo Penal. O novo CPC, ele não traz a necessidade explícita, expressa, de aplicação subsidiária no Código de Processo Penal. As decisões que nós temos do Supremo Tribunal Federal, do STJ, isso vale para os recursos, por exemplo, como o agravo, essas decisões, elas não têm desenhado a aplicabilidade do novo Código de Processo Civil no Código de Processo Penal. O artigo 3º do CPP diz que o processo penal admite interpretação extensiva, a utilização da analogia, a interpretação analógica, mas a jurisprudência não tem caminhado em aplicar as disposições do novo Código de Processo Civil no Código de Processo Penal. Mas esse dever de fundamentar é muito interessante no novo CPC e existe no artigo 155 do Código de Processo Penal, que daqui a pouco eu volto a comentar. antes, vamos responder a nossa pergunta. Qual é a distinção entre provas ilícitas e ilegítimas? Perfeito, meus amigos. Nós trabalhamos aqui a liberdade dos meios de prova, falamos aqui sobre o livre convencimento motivado e o que nós temos que afirmar é o seguinte, e nós vamos comentar mais sobre isso, a prova ilícita viola direitos constitucionais, direitos fundamentais. A prova ilegítima ela viola disposições processuais, normas infraconstitucionais. Essa é a distinção principal entre provas ilegítimas e provas ilícitas. Nós falamos aqui que o processo penal adotou o livre convencimento motivado. O juiz é livre para decidir, ele tem que fundamentar, mas essa fundamentação não pode ser com base em provas ilícitas que violam disposições constitucionais, direitos fundamentais, direitos materiais e sequer com base em provas ilegítimas, onde o vício é de menor profundidade, onde se viola disposições que dizem respeito ao acostamento da prova no feito, a regramento totalmente infraconstitucional ou basicamente processual. perfeito. Então, como eu dizia, o livre convencimento motivado, essa liberdade no agir do juiz de maneira fundamentada na análise da prova, é o sistema adotado no Brasil. Isso está no artigo 155 do CPP. O juiz é livre para decidir, mas ele tem que fundamentar a sua decisão. a liberdade do juiz é limitada à sua motivação. Ele tem que exteriorizar os fundamentos de seu convencimento. Existe o princípio da liberdade dos meios de prova e do livre convencimento motivado, mas essa liberdade não pode se confundir com a arbitrariedade. O juiz não pode decidir como quiser. Ele tem que decidir com base na Constituição Federal, no direito convencional, nas normas aplicáveis, na jurisprudência. Veja que a súmula vinculante, as súmulas no Supremo Tribunal Federal são um fator importante para limitar essa liberdade do juiz, para evitar aquilo que Lênio Streck chama de decisionismo. Nós precisamos de uma resposta correta para casos penais que são muito parecidos. O juiz não pode decidir como quiser. O juiz não pode decidir com base em qualquer prova. Já falei em nossa primeira aula que o juiz não pode decidir, por exemplo, com base exclusivamente nos atos investigatórios. Isso é uma limitação dessa liberdade. E mais, o juiz não pode decidir com base em provas ilícitas ou ilegítimas. ilícitas como acabei de responder à pergunta. Aquelas provas que violam direitos fundamentais, direitos constitucionais, direito material, prova ilegítima, equiparada à ilícita, em termos de efeito, em termos de consequência. Aquelas que violam disposições infraconstitucionais. Está vedado no processo penal a utilização, a formação, a constituição do convencimento do juiz com base em provas viciadas dessa natureza. Assim, a gente já faz um leak com outro tema importante, tema de nossa aula também de hoje, que é a utilização das provas ilícitas no processo penal. Ou a limitação ao direito à prova. Foi o seguinte, existem algumas teorias no tocante à utilização da prova no processo penal. Existem teorias importantes no que diz respeito à aquisição da prova no processo penal. Como menciona Nereu Giacomoli, e nós também já afirmamos isso em um artigo que está disponível no boletim do IBCCrim, intitulado A Cadeia de Custódia das Provas e a Súmula Vinculante 14, nós mencionamos o seguinte, na estrela da posição de Nereu Giacomoli, que a atividade probatória não se resume à análise da prova pelo juiz. Tem mais. A atividade probatória há de perseguir um caminho, busca, seleção da prova, a produção da prova, o acostamento da prova aos autos, a aquisição da prova pelo juiz. Então, essa fase de aquisição da prova tem limitações. E a limitação diz respeito justamente à observância de direitos fundamentais e processuais. Não por acaso, não por acaso, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, consagrou o princípio da vedação aos meios ilícitos de prova. Vedação às provas ilícitas no processo penal. E mais, a lei 11.690 de 2008, que nós já comentamos em nossos encontros, trouxe o princípio da teoria dos frutos da árvore venenada. Princípio ou teoria, melhor afirmando, dos frutos da árvore venenada e também nos trouxe uma vedação à utilização das provas ilícitas no processo penal. O que era uma teoria apenas norte-americana? Lá, do século ainda 20, origem do século 20, passa a ser uma regra expressa no Código de Processo Penal. As provas ilícitas estão vedadas na nossa persecução penal e também os frutos dessa árvore envenenada. Mas quais são os sistemas de análise ou as teorias de análise da prova ilícita no processo penal? Olha, a primeira teoria que eu quero comentar com vocês diz respeito à admissão absoluta das provas ilícitas. Por essa teoria, o importante é alcançar o fim e não os meios que são utilizados. Os fins justificam os meios. Então, em busca da punição, por exemplo, de crimes graves ou de quaisquer delitos, eu posso utilizar de meios ilícitos probatórios, de meios probatórios, de fontes de provas ilícitas. Essa teoria, por exemplo, não tem abrigo no processo penal pátrio. A jurisprudência não acolhe essa teoria. Há uma outra teoria que é a teoria da proporcionalidade. Por esse entendimento, eu teria que verificar os bens jurídicos em jogo. Por vezes, eu poderia utilizar, como menciona a Ada Pelegrini, sem defender essa teoria, eu poderia utilizar a teoria da proporcionalidade em um meio de prova ilícito para a persecução de crimes mais graves ou para acautelar bens jurídicos também de igual relevância. ou de maior relevância do que aqueles que são protegidos pela vedação da utilização dos meios ilícitos de prova. Óbvio que essa teoria não pode ter abrigo em um processo penal que pretenda ser garantista, em um processo penal que seja a execução da Constituição Federal, em um processo penal com raízes republicanas e democráticas. Eu tenho que respeitar as regras do jogo. quer punir o sujeito? Tudo bem, pode punir, como diz Aurí Lopes, jogar até a chave do xadrez fora, para alguns, alguns entendem dessa forma, mas eu tenho que respeitar as regras do jogo. Forma é garantia, eu não posso me socorrer do princípio da proporcionalidade para tão somente punir sujeitos e perseguir crimes, porque na balança sempre vai pesar mais a liberdade do indivíduo. Quer aplicar pena máxima para o sujeito, como eu já disse, tudo bem, mas respeite as regras do jogo, porque processo penal não é processo civil. Eu não posso querer aplicar as categorias do processo civil automaticamente num processo penal, não dá. Princípio do prejuízo, que nós percebemos, por exemplo, no tocante à teoria das nulidades e o artigo 563 do código de processo penal, ele não pode ser aplicado automaticamente esse princípio do prejuízo, o paz denulite sangrier, no processo penal. Ou seja, as provas, tudo bem, não constituem um fim em si mesmo. Entretanto, no processo penal, se eu não respeitar as regras do jogo, nós tornamos esse instrumento como um método de exceção, com uma raiz totalmente inquisitória. É por isso que a forma tem que ser observada e rechaçada essa teoria da proporcionalidade que, com razão, é afastada pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Veja o seguinte, e a última teoria importante que foi acolhida pelo processo penal é a da vedação dos meios ilícitos de prova, que, diria, tem uma consequência. estão vedadas no processo penal não apenas as provas ilícitas, mas como também os frutos dessa árvore envelenada. Nada adiantaria eu afastar e desentranhar e envelopar uma prova ilícita nos autos se as consequências, os atos supervenientes intimamente atrelados a essa árvore continuassem influenciando o convencimento do juiz. O juiz continuaria tendo acesso à prova ilícita de maneira indireta. Por isso, a importância da aplicação dessa teoria norte-americana, teoria dos frutos da árvore envelenada, abraçada pelo artigo 157 do Código de Processo Penal. Estão vedadas as provas ilícitas e também os atos supervenientes atingidos por essa ilicitude. Você pode chamar também de efeito à distância ou teoria da contaminação. Todos os atos contaminados devem ser desentranhados dos autos para não influenciar o livre convencimento motivado do juiz. É uma pena, mas o nosso Código de Processo Penal, ele não traz uma taxatividade em termos de procedimentos para a produção da prova, para a coleta da prova, para a aquisição da prova. Tanto o Código de Processo Penal como a maioria das legislações especiais, eles são apócrifos nessa, eu diria, nessa criação de regramentos fortes, regras orientadoras claras de como a prova pode ser produzida, de como a prova vai ser acostada aos autos, de como vai ser objeto de aquisição e valoração pelo juiz. Porque ainda há, ainda há, no Brasil, especialmente no tocante à legislação, a ideia de que o princípio da taxatividade se aplica basicamente no direito penal. Veja que esse não foi o raciocínio de Ferraiola em direito e razão. Ele ressaltou e defendeu uma união entre os axiomas ou princípios penais e processuais. Veja que na Espanha o direito penal e processual penal é uno. Estudado em conjunto. Não estou defendendo isso para o processo penal patro. Claro que as realidades são distintas, mas é importante perceber que o princípio da taxatividade também deve incidir na matéria probatória e no processo penal. Para evitar um decisionismo do juiz, o juiz decidindo quando a prova vai ou não ser ilícita, o juiz decidindo com total discricionariedade e decisionismo quando os efeitos daquela árvore atingirão ou não os frutos que com certeza estão envenenados. Deixar essa liberdade nas mãos do juiz é de fato favorecer um decisionismo judicial e não termos regras claras que os americanos chamam de discovery, ou seja, regramento específico para a produção e avaliação da prova no processo penal. A prova só pode ser objeto de aquisição pelo juiz quando ela passar pelo contraditório e não houver uma decisão do juiz ainda que implícita afastando a licitude da prova. O juiz há de decidir ainda que implicitamente pela absorção da prova. Caso contrário ele tem que proferir uma decisão melhor afirmando de maneira explícita desentranhando a prova dos autos por considerá-la ilícita. então a consequência da utilização de uma prova ilícita no processo penal do acostamento ou aquisição dessa prova ao processo penal é o seu desentranhamento é a nulificação do ato é o envelopamento para que essa prova não influencie o convencimento do juiz. O artigo 157 parágrafo 4º do código de processo penal que teve a redação entregue pela lei 11.690 de 2008 ele trazia uma previsão interessante o juiz que tivesse contato com a prova ilícita não poderia mais julgar o mérito da infração penal infelizmente infelizmente foi vetado esse parágrafo 4º pelo legislador e o juiz contaminado já capturado por aquela prova inidônea pode formar o seu convencimento ainda que não exteriorize por uma prova totalmente viciada vamos a nossa pergunta a exceção quanto a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada perfeito meus amigos nós vamos enfrentar isso a partir de agora e eu já começo a responder o seguinte o artigo 157 que eu já comentei com vocês veda a utilização da prova ilícita no processo penal e também veda a utilização e aquisição pelo juiz dos frutos dessa árvore envenenada dos frutos dessa prova ilícita ocorre que nós temos basicamente duas exceções para a doutrina majoritária nesse artigo 157 do CVP em uma análise material desse dispositivo eu diria que existem aí em verdade três exceções quais são as exceções a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada que nós temos lá no artigo 157 do código de ritos penais a primeira exceção é a ausência de nexo de causalidade de nexo causal entre a árvore e o fruto entre aquelas determinadas provas como assim merece exemplificar pense por exemplo que houve a decretação de uma interceptação telefônica sem ordem judicial de uma interceptação telefônica ilegal e a polícia começou a monitorar as conversas ocorre que um usuário foi preso em suposto com suposta posse de substância entorpecente e ao ser inquirido afirmou que existiria um transporte de 15 quilos de maconha na BR-324 lá em Salvador e aí a polícia em posse desse depoimento vai até o local e realiza um flagrante que em tese é um flagrante esperado prende os sujeitos em flagrante apreende a droga realiza o laudo de constatação da substância entorpecente as testemunhas são inquiridas e a denúncia posteriormente é oferecida o sujeito vindo no futuro até ser condenado veja que não houve nexo causal não houve um elo de causalidade entre a interceptação telefônica legal e aquela prova coletada como consequência do auto prisional ou seja a droga só foi encontrada não por conta do decreto da interceptação telefônica sem reserva de jurisdição mas sim por conta de um depoimento que em tese aderiu a todas as formalidades outra exceção é a existência de uma fonte independente de prova diz o artigo 157 que se a prova puder ser obtida por uma fonte independente se a prova foi obtida por uma fonte independente melhor afirmando não há de se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore venenada a existência de meios de investigação de praxe ilegais capturando a prova a existência dessa fonte independente que capturou a prova consequentemente afasta a teoria dos frutos da árvore venenada e é aí que eu quero distinguir uma coisa é a exceção da fonte independente outra coisa é a descoberta inevitável na fonte independente a prova é coletada por uma outra fonte que não é ilícita na descoberta inevitável a prova é coletada por uma fonte ilícita entretanto aquela prova seria descoberta de qualquer sorte mesmo que a ilusitude não fosse efetivada dois exemplos para que a gente possa citar fonte independente imagina o seguinte imagina um caso que teve nos Estados Unidos em que a polícia invadiu uma determinada residência e verificou que naquela residência tinha substância torpecente tinha outros elementos de investigação outras evidências a polícia então representa para o juiz decretar busca e apreensão com base em outras evidências que não é o ingresso ilegal naquela residência o juiz determina busca e apreensão a polícia vai e apreende a droga seria uma espécie de fonte independente meio de praxe legal de investigação busca e apreensão matéria probatória por exemplo no artigo 240 e 241 do CPP que foi um meio legal que por conta disso vai afastar a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada é um risco não posso deixar de mencionar esse meio de praxe legal de investigação é uma cláusula muito aberta isso acaba atingindo o princípio da taxa de atividade eu diria que é uma cláusula guarda-chuva vai cobrir qualquer espécie de prova ilícita e isso é um risco para um processo penal acusatório e constitucionalmente analisado mas está no CPP como exceção a essa regra e a última exceção que nós temos é a descoberta inevitável como eu já ressaltei um caso nos Estados Unidos em que um outro caso nos Estados Unidos em que foi praticado um homicídio e o sujeito foi torturado para dizer onde estava o corpo acabou afirmando quando a polícia se dirigiu até o local para apreender o corpo do delito já existiam mais de 200 pessoas naquele perímetro naquele terreno procurando o corpo ou seja mesmo que a polícia não obtivesse a informação através de uma tortura a prova seria encontrada a descoberta é inevitável e é uma teoria ou uma exceção de origem norte-americana que foi abraçada pelo artigo também 157 do código de processo penal então meus amigos vejam que nós temos exceções sim e a pergunta foi muito pertinente porque nós temos exceções a utilização dos recursos ilícitos de prova no processo penal a utilização de provas ilícitas no processo penal e exceções como por exemplo a fonte independente a ausência de nexo causal a descoberta inevitável o grande problema é que no processo penal nós continuamos sujeitos a um decisionismo do juiz porque os juízes acabam afastando a aplicação dessa teoria por vezes olha que coisa o supremo tribunal federal julgando habeas corpus determina a anulação de uma instrução criminal e o desentenamento de uma prova ilícita e diz ao juiz juiz analise-se as provas supervenientes com base no efeito erosão estão atacadas e contaminadas pela árvore e aí os juízes proferem decisões dizendo que não que as provas posteriores não foram atingidas por aquele vício da origem o vício que reside na árvore na árvore que é a gênese de toda essa matéria probatória enfim é um decisionismo em alguns casos uma arbitrariedade no julgar muito por conta dessa ausência de standards nós não temos no Brasil essas regras claras no tocante a produção da prova a aquisição da prova no processo penal por isso que Geraldo Prado fala da necessidade de um controle epistêmico da prova o que é isso? regras claras científicas de como a prova pode ser produzida e analisada pelo juiz porque senão nós entregamos uma liberdade absoluta para o magistrado e aí eu paro para perguntar e perceber qual é a teoria mais garantista será que o sistema da prova tarifada o sistema da prova legal que tem origem inquisitória de certa forma não tem um poder maior de limitar essa liberdade do juiz contrariamente ao livre convencimento motivado que acaba exigindo uma fundamentação mas em alguns casos o juiz já tem o seu conceito formado previamente um preconceito e só exterioriza aquilo que ele entende como válido por tudo isso é que nós precisamos desses standards em matéria probatória de um controle epistemológico da prova para que essa liberdade seja limitada todo poder por maior que seja não pode se confundir com a arbitrariedade e o artigo 155 do CPP não é um cartão verde para que os juízes utilizem provas ilícitas para formar o seu convencimento agora eu preciso ressaltar um ponto importante que diz respeito as causas excludentes de ilicitude veja o que eu já falei com vocês aqui em outros momentos que o processo penal tem que caminhar de mãos dadas com o direito penal no direito penal nós temos causas que excluem a ilicitude do fato temos a legítima defesa o estado de necessidade o exercício regular de direito o estrito cumprimento devido o estrito cumprimento de dever legal nós temos também o consentimento do ofendido que pode ser uma causa excludente de tipicidade ou mesmo excludente de antijuridicidade enfim há causas legais e sopralegais que excluem a natureza injusta de um fato penalmente relevante eu quero e preciso pegar por empréstimo essas causas lícitas e entregá-las a matéria probatória no processo penal e aí eu ouso dizer e faço isso amparado com a posição do Supremo Tribunal Federal que o réu pode produzir uma prova ilícita se esse for o único meio capaz de atestar a sua inocência tudo isso com base no artigo 23 do código penal e a aplicação aplicação reflexa das causas excludentes de licitude no âmbito da matéria probatória merece exemplificar imagine o seguinte o senhor está sendo acusado de um crime de lavagem de dinheiro de organização criminosa de uma corrupção e aí o único meio capaz de comprovar inocência é invadindo um determinado domicílio sem ordem judicial para coletar todos os documentos que revelam que ele não foi o autor do fato penalmente relevante eu não tenho dúvidas e o faço repito com base na doutrina de Aurí Lopes de Paulo Rangel de Ada Pelegrini enuridades no processo penal de que o réu pode coletar esses documentos invadindo esse domicílio se esse for o único meio capaz de comprovar sua inocência aí para Paulo Rangel em seu curso de processo penal ele vai estar atuando em verdadeira causa excludente de ilicitude que é o estado de necessidade dessa forma a ilicitude da prova cai por terra e eu ouso dizer que nem é uma exceção a teoria dos frutos da venenada ou exceção mitigação da vedação aos meios ilícitos de prova eu vou entregar uma roupagem ilícita para aquela prova tudo bem eu não posso violar a correspondência eu não posso invadir um domicílio não posso violar o domicílio tudo bem eu não posso quebrar o sigilo telefônico interceptar o telefone fora das hipóteses legais tudo bem eu não posso praticar esses crimes porque são crimes também e consequentemente essas provas ilícitas mas quando eu estou acobertado com uma excludente de antijuridicidade essas condutas ainda que típicas tornam-se lícitas e se o conceito de ilicitude é linear para o direito penal e para o processo penal aí eu posso afirmar que essas provas devem ser objeto de aquisição objeto do contraditório e valoradas pelo juiz porque não há nada mais injusto do que propiciar uma condenação de um inocente e é isso que o processo penal deve buscar evitar vamos para mais uma pergunta vamos para mais uma pergunta mais uma dúvida eu queria saber se na análise da ilicitude da prova se aplica o critério de proporcionalidade perfeito meus amigos nós já comentamos isso hoje a teoria da proporcionalidade para verificar os bens jurídicos em jogo privilegiar outros bens jurídicos em detrimento daquilo que é protegido pela vedação aos meios ilícitos de prova ela não é adotada no Brasil a jurisprudência do STF por exemplo caminha pela vedação aos meios ilícitos de prova pela aplicação da teoria dos frutos da árvore venenada por um respeito às regras do jogo o processo penal é um jogo processual pense num tabuleiro de xadrez onde cada movimento tem que ser previamente imaginado mas no jogo ainda que eu queira vencer eu não posso trapacear eu tenho que respeitar as regras do jogo processo penal é vida e a vida é respeitar o outro jogador e respeitar as regras porque forma garantia então essa teoria da proporcionalidade que leva em consideração bens jurídicos em jogo que é muito mais uma regra de avaliação de princípios diversos do que propriamente um princípio nesse sentido Luciano Feldens o entendimento dele no seu livro sobre construção e direito penal proporcionalidade é muito mais uma regra de avaliação desses bens jurídicos desses preceitos e essa regra não pode ser aplicada porque o bem jurídico mais importante e ainda possível de ser assegurado no processo penal é a liberdade individual daquele que é supostamente inocente perfeito mas antes eu dizia que é possível a produção de uma prova ilícita se for o único meio capaz de comprovar a inocência do réu uma pergunta que não quer calar é saber se essa prova ilícita produzida pelo réu em estado de necessidade é cobertado por uma causa excludente de licitude ou até uma causa excludente de culpabilidade como a inexigibilidade de conduta diversa não posso exigir que o réu seja condenado a uma pena de 12 anos só para que ele não produza uma prova ilícita para que ele deixe de produzir uma prova ilícita não há como exigir uma conduta diversa do réu ele vai produzir a prova ilícita para evitar uma condenação injusta uma condenação arbitrária e temerária então por tudo isso é que as causas excludentes de licitude acabam por afastar essa análise da prova ilícita e o juiz pode sim decidir com base em uma prova acobertada por uma justificante mas a pergunta que não quer calar é saber se essa prova produzida pelo réu acobertada por uma causa justificante pode uma vez adquirida aos autos ser utilizada para propiciar a condenação de terceiro ou terceiros e aí qual é a análise que devemos fazer a resposta há de ser não porque se eu já revestir essa prova com uma licitude do que é lícito óbvio não pode surgir ou propiciar uma condenação essa é uma das posições que nós temos o fato de eu tornar aquela prova lícita em relação àquele processo impede uma condenação no tocante àquele efeito o que é lícito só vai surgir coisas lícitas mas eu não posso em uma análise extra procedimental exógena pegar essa prova que é lícita apenas para aquele réu e para aquele processo e utilizá-la para efeito de condenar terceiros porque aí eu vou estar utilizando uma prova ilícita em favor da acusação e cuidado meus senhores e meus amigos a favor da acusação no processo penal não se admite em hipótese alguma a utilização de uma prova ilícita as regras do jogo devem ser respeitadas e a acusação não pode trapacear então ainda que eu viola o domicílio faça uma escuta telefônica sem ordem judicial interceptação telefônica sem reserva de jurisdição ainda que exista uma violação de correspondência uma quebra de dados fora das hipóteses legais e eu utilize todas essas provas para testar a minha inocência essas provas não poderão ter a serventia servir para a condenação de um terceiro que não fez parte daquela relação processual penal ou ainda que o faça a acusação não poderá utilizar desse meio de prova que na gênese é ilícito que se tornou ilícito somente pela existência de uma causa excludente de ilicitude mas em relação àquele fato em relação àquele sujeito perfeito então são as limitações que nós temos no tocante a matéria probatória a aplicação dessa teoria dos frutos da árvore envenenada e a possibilidade do réu produzir uma prova ilícita desde que o objetivo seja a constatação a comprovação da sua inocência essa é a teoria da contaminação a teoria dos frutos da árvore envenenada que deixa de ser uma teoria e passa a ser uma regra expressa no artigo 157 do código de processo penal no artigo 157 do CPP há alguns exemplos importantes onde nós podemos traduzir todo esse raciocínio aqui mencionado já falamos e trouxemos exemplos quanto a possibilidade do réu produzir uma prova ilícita e no tocante a teoria dos frutos da árvore envenenada e de suas exceções a conceber a ideia de que o juiz é livre para decidir mas ele só pode decidir com base em provas lícitas ele não pode decidir com base em frutos envenenados o juiz há de respeitar o artigo 157 do CPP e o artigo 5º em si o 56 da Constituição Federal que trazem de fato a necessidade da admissão apenas da prova lícita no processo penal perfeito então essa foi mais uma aula sobre o tema prova basicamente no tocante a limitação a prova o direito a prova no processo penal falamos dos sistemas que regem a matéria aprobatória falamos da licitude ou ilicitude da prova diferenciamos prova ilícita de prova ilegítima falamos das teorias que regem essa análise da licitude da prova e da taxatividade dos meios provatórios da forma com que a prova é adquirida no processo penal tratamos das exceções a teoria dos frutos da ave venenada inclusive acerca da possibilidade do réu produzir uma prova ilícita desde que seja para comprovar o único meio para comprovar a sua inocência foi isso pessoal muito obrigado e até a próxima um abraço ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode